Vem me ver aqui chorando Vem ver eu me matando Vem me expressar, vem me amar Volta, já estou ficando louco Morrendo pouco a pouco Por não poder me abraçar Eu sei, já não te vejo há mais que um mês Sei que errei mais uma vez E peço pra me perdoar Pensei, essa distância é que nos mata A que tortura e a mim se maltrata A que vontade de chorar Volta, vem me ver aqui chorando Vem ver eu me matando Vem depressa, vem me amar Volta, eu já estou ficando louco Morrendo pouco a pouco Por não poder me abraçar Pensei, já não te vejo há mais que um mês Sei que errei mais uma vez E peço pra me perdoar Eu sei, essa distância é que nos mata A que tortura e a mim se maltrata A que tortura e a mim se maltrata A que vontade de chorar Pensei, já não te vejo há mais que um mês Sei que errei mais uma vez E peço pra me perdoar Eu sei, essa distância é que nos mata A que tortura e a mim se maltrata A que vontade de chorar 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 Tchau.